A mulher está dando banho em seu filho, ela pede para que o marido pegue a toalha da criança, ele se levanta e a luz começa a falhar, então a luz se apaga, o marido vai ver o que está acontecendo, de repente a janela do banheiro se abre, a mulher se levanta para pegar a toalha da criança, mas ao retornar a criança havia sumido.